Você sabia que a coenzima Q10 é uma das moléculas mais poderosas do nosso corpo? Sim, porque ela está envolvida na criação, na obtenção de energia para as nossas atividades, seja elas quais forem. E você sabia que o coração é o órgão do nosso corpo que mais produz e necessita de coenzima Q10? É, para você ter uma noção, o nosso coração bate o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês e 365 dias no ano. Ou seja, esse órgão é um dos órgãos que mais trabalha e precisa de muita energia para fazer o seu serviço, que é bombear o sangue para todo o nosso corpo. E algumas pessoas, elas desenvolvem alguns problemas cardíacos, principalmente no músculo cardíaco, no coração mesmo, por deficiência na produção de coenzima Q10 para atender as necessidades fisiológicas relacionadas principalmente ao movimento dessa bomba poderosa que é o nosso coração. A deficiência de coenzima Q10 está relacionada, por exemplo, à insuficiência cardíaca congestiva, um problema muito sério que afeta milhares de pessoas por todo o mundo. Vários estudos demonstraram que a utilização e a suplementação de coenzima Q10 nesses distúrbios que eu acabei de falar para você tem uma relevância muito grande como um método terapêutico. E não somente para o caso dos problemas cardíacos, mas a coenzima Q10 naturalmente é uma molécula que é uma molécula energética. Nós podemos dizer que a coenzima Q10 é uma das moléculas energéticas principais do nosso corpo. E por falar em coenzima Q10, a loja ladir.com.br, do meu amigo Kiko do Bem, tem uma coenzima Q10 de qualidade para oferecer para você. Então se você já estudou sobre a coenzima Q10, ou se você ouviu o que eu disse para você agora há pouco e quiser usar a coenzima Q10, suplementar, fazer uma suplementação com coenzima Q10, esta é uma ótima oportunidade para você. Os produtos da loja ladir.com.br, do meu amigo Kiko, são produtos de qualidade, elaborados a partir de insumos importados, o que dá uma qualidade superior a todos esses produtos. É muito fácil você comprar na loja ladir.com.br, é só você acessar o site, ou você pode ligar para o Kiko, falar no WhatsApp e fazer o pedido dos seus suplementos. Na verdade a loja ladir.com.br, ela tem mais de 350 produtos para que você possa dar aí um up, dar uma upgrade, melhorar a sua saúde usando a suplementação. A gente sabe que a alimentação cotidiana é uma alimentação bem pobre em nutrientes, principalmente se você segue as dietas tradicionais que nós temos aí oferecidas pelos órgãos competentes. Então se você pensa em suplementação, não perca tempo, visite a loja ladir.com.br ou ligue ou fale no WhatsApp que está aqui embaixo do seu vídeo. Música 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 Música